...filme daqueles cheios de efeitos especiais, mas é a realidade. As ruas do bairro Jardim Petrópolis, em Petrolina, foram invadidas por pequenos sapos. E são tantos que, pulando assim, se espalharam num instante. E na rua 26, na rua 22, na rua 28, na rua 25, a dona Francisca se defendia com a vassoura. Foram horas tentando varrer os sapinhos que acabavam voltando. Eles insistiam em entrar de todo jeito, até mesmo nas casas que estavam de portas fechadas. O seu Luiz estava assustado. Nunca tinha visto tantos sapos juntos, num só lugar. A bióloga Marianne Saraiva explica que as chuvas frequentes fazem as lagoas ficarem cheias e aumentam a quantidade de poças, e que esses ambientes com água são ideais para a reprodução dos sapos. Ela explicou ainda que quanto mais chover e tiver água, mais girinos e sapinhos vão aparecer. Mas não há motivo para pânico. Movimentando pelas ruas, eles nascem. Diminui a infestação de mosquitos e de muriçocas nesse bairro. E também eles estão se movimentando pelas ruas. Eles nasceram em poças próximas. E esse movimento é porque eles vão migrar para as áreas de projeto que estão próximas a esse bairro. Eles não vão ficar no ambiente urbano. A população não precisa se assustar e também não deve matar esses sapos, porque eles, muito pelo contrário, ajudam o homem ao se alimentarem de insetos e de aranhas.